Bem, vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 22 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se o canal, para você não perder nada. Seu ciclo de sono pode ser interrompido se você abandonar sua programação típica esta manhã, querido Ares, graças a uma dura oposição entre a lua de Virgem e Netuno. Embora os sábados sejam reverenciados como uma oportunidade para dormir, você deve considerar as ramificações antes de cochilar o dia. Infelizmente, encontrar a motivação para se mexer pode ser um desafio quando Luna se enfrentar com Marte. No entanto, ser rigoroso consigo mesmo proporcionará uma sensação de poder, graças a uma mão amiga de Plutão. Você sentirá uma mudança esta noite quando Luna entrar em Libra, reconectando-o com uma sensação de equilíbrio. Você pode facilmente juntar tudo agora e tornar sua vida maior. Mantenha seu foco e desvie toda a sua energia para ele. Apenas não diga nada que possa colocá-lo em uma confusão emocional. Quem está no negócio pode ampliá-lo ou reformar os pontos de venda já estabelecidos. Você quer fazer certas mudanças em sua vida, mas não pensou nas coisas. A maioria dos seus planos é inviável porque não se baseia na razão. Você se deixará levar por suas emoções e se entregará a fantasias inatingíveis. A maneira imatura e descuidada com que você lidará com certos assuntos impedirá seu progresso. A carta dos amantes invertido o aconselharia a organizar seus pensamentos, priorizar seus desejos e certificar-se de que considerou cuidadosamente os prós e contras de cada curso de ação disponível antes de tomar qualquer decisão. Deixe a razão segurar as rédeas. Você está em ótima forma para suavizar suas relações enquanto o Sol e Vênus se encontram em seu setor de parceria, querido Ares. Isso acontece pouco antes de ambos os corpos deixarem o sinal, eles se mudam para o seu setor de intimidade amanhã. Atrair calor e apoio dos outros pode ser fácil. É um bom momento para mostrar que você se importa e manter as coisas leves e amigáveis. Não se trata de encobrir áreas problemáticas, mas não é hora de emoções cruas. Novamente hoje, você pode sentir esperança em relação aos relacionamentos, mesmo que não a sinta há algum tempo. Pode haver epifanias ou avanços importantes em seus relacionamentos. Mais tarde hoje, os trânsitos são bons para esclarecer um assunto, o que o coloca em uma posição poderosa. O bom senso parece governar, e os problemas parecem administráveis. Você entrou em um período de progresso em sua vida profissional e financeira. Você é criativo, ansioso para trabalhar duro e pronto para fazer o seu melhor para atingir seus objetivos. Você é movido por um desejo fervoroso de desenvolvimento e crescimento pessoal, e nada pode impedi-lo de tornar seus sonhos realidade. Recentemente, você tomou uma decisão que será extremamente sábia. Este período é particularmente favorável para sua carreira e finanças. Você está desfrutando de sucesso profissional e suas finanças estão finalmente se estabilizando. Você é generoso em seu comportamento e está fazendo investimentos financeiros inteligentes. O apoio das pessoas ao seu redor está ajudando você a conquistar prestígio profissional e independência financeira. A mensagem da imperatriz para você é, liberte sua criatividade, coloque suas ideias em prática, mostre ao mundo do que você é feito, saiba que um novo caminho está se abrindo diante de você, e será um prazer para você percorrê-lo. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Prepare-se para um download cósmico hoje, Ares. Se você estava esperando por um sinal sobre um compromisso, responsabilidade, parceria, contrato ou alguém com quem trabalha, não procure mais. Vênus formando uma conjunção com o Sol em Libra. A conjunção sugere que você pode ver a luz com um arranjo profissional. Como Mercúrio em Libra também faz trígono com Saturno retrógrado em Aquário, você pode achar que é hora de reorientar seus compromissos com diferentes pessoas. Eventos e aspirações. Felizmente, será uma decisão lógica que pode não levar muito tempo para pesar os prós e os contras. A verdadeira força por trás dessa energia lunar é o maior senso de confiança em si mesmo, Ares. Portanto, se houver decisões financeiras a serem tomadas, este é um bom momento para seguir em frente e seguir em frente. Mas tome cuidado para que essa confiança não se transforme em arrogância. Pesar todos os prós e contras é importante e mantém você se sentindo equilibrado e fundamentado. O cristal, lágrima de Apache, é especialmente útil para você neste momento. Ele aterra e estabiliza sua energia, permitindo que você veja as coisas de uma perspectiva clara. Se você estava se perguntando se uma decisão que tomou era a coisa certa a fazer, este cristal ajuda a acalmar sua mente e garante que você está no caminho certo, Ares. Números da sorte Seus números da sorte para 22 de outubro são 40, 10, 13, 22, 30, 33, 49 Amor diário Um dos dias mais abençoados para o amor do ano chegou, Ares. Você estará vendo estrelas A medida que o poderoso Sol e a doce Vênus, nosso planeta deusa do prazer, dançam no céu de você em sua sétima casa solar de casamento e parceria, eles se unirão em uma união perfeita. Esta é uma tremenda notícia, trazendo alegria, magia, harmonia e beleza ao seu relacionamento mais significativo. Faça planos para viver o momento e aproveite o conhecimento de que tudo deve dar certo para você. Se solteiro, isso pode alinhá-lo com uma alma gêmea que tem potencial para o casamento. Não deixe de usar essa energia a seu favor. Você precisa fazer uma pausa. Você tem feito malabarismos muito casa, trabalho, círculo social e amor. Embora você esteja tentando ser responsável e atencioso com todos, precisa perceber que não funciona. Você precisa se concentrar em uma coisa de cada vez. E agora, de todas as suas responsabilidades, seu parceiro é o que mais precisa de você. Você está em um novo relacionamento. Embora seja compreensível que você queira manter todos felizes, não funciona dessa maneira. Em vez disso, tire algum tempo e dedique-o exclusivamente ao seu parceiro. Faça uma pausa no trabalho e passe o tempo todo com o seu parceiro. Você pode oferecer um presente ao seu parceiro ou levá-lo aonde quer que ele vá, seja ao cinema ou às compras. Lembre-se das pequenas demonstrações de afeto segurando sua mão, olhando em seus olhos enquanto fala e derrama elogios sobre eles. No trabalho É provável que haja atrito entre você e seu parceiro, mas você precisa se ater ao seu ponto de vista e não recuar. Não se preocupe, pois essa situação não levará a um distanciamento duradouro. Embora possa haver sentimentos temporários de frieza, seu parceiro perceberá que você fez o que achou certo e ganhará mais respeito dele. Quão disciplinado você é na maneira como você faz o seu trabalho. Você consegue manter o foco necessário para cuidar e gerenciar todos os detalhes que precisam ser cuidados. Essas são todas as perguntas a serem feitas hoje, pois a lua está em virgem e em sua sexta casa de trabalho e rotina diária. Observe seu relacionamento com esses aspectos do seu trabalho. Observe se um dos seus hábitos é adiar as coisas até que elas se acumulem e você acabe ficando para trás e se sentindo sobrecarregado. Se isso for verdade, crie um cronograma e listas para si mesmo que o ajudarão a ficar por dentro das coisas. Saúde Ultimamente você notou um aumento de peso. Você está particularmente consciente sobre isso. Mas você não tem trabalhado para isso. Hoje você pode se encontrar entrando em uma rotina de dieta. Você também pode ir para exercícios leves. Evite andar em estradas movimentadas, pois você está propenso a sofrer de alergia à poeira. Em vez disso, use uma máscara. Você pode sentir uma onda de energia que o ajuda a fazer as coisas hoje, Ares. Este é um bom dia para expressar sua energia através de projetos em casa ou exercícios, pois as atividades físicas são naturais hoje. Apenas lembre-se de fazer uma pausa e descansar de vez em quando. A granada é uma pedra que aumenta os sentimentos de paixão, ajudando você a se sentir mais investido em seus objetivos hoje. Segure um pedaço de granada em sua mão esquerda e respire profundamente para despertar seus sentidos. Você já tentou fritar bananas da terra, Ares? Ligeiramente doce e totalmente saborosa, a banana da terra é rica em vitaminas A, C e D6, fibras, magnésio e potássio. Família e amigos. A compreensão mútua e a tolerância são essenciais em qualquer relacionamento. Você colocou seu parceiro em um pedestal e agora terá dificuldade em entender ou perdoar qualquer transgressão que ele faça. No entanto, ser muito rígido só vai causar miséria a todos. Você precisa ser um pouco mais compreensivo e compreensivo se quiser um relacionamento real. Há muita energia potente pingando no céu hoje, Ares, e embora alguns signos usem essa energia para fortalecer suas libidos e laços amorosos, eu diria que parece que você estará um pouco ocupado demais com o trabalho para fazer as coisas acontecerem como você gostaria. A lua intuitiva passa o dia movendo-se por virgem e sua sexta casa de trabalho e eficiência de rotina, e ao longo do dia ela estará formando um ângulo harmonioso com o revolucionário Urano. Normalmente, Urano tem tudo a ver com causar abalos, mas com a lua em um ângulo amigável, você pode ter certeza de que o clima será muito mais agradável, independentemente de quaisquer surpresas. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!